E aí pessoal, a partir dessa semana de terça a sexta-feira eu vou estar realizando lives na Twitch. Para você assistir é só clicar no link que está aí na descrição ou então procurar pelo meu canal que está aparecendo aí na tela. Então já me segue e eu espero todos vocês lá, valeu! Se você quer aprender a fazer desenhos como os meus, clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado para conhecer o método fanart 3.0. Se você quer aprender a fazer desenhos como os meus, clique no primeiro link na descrição. Se você quer aprender a fazer desenhos como os meus, clique no primeiro link na descrição. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal